Na madrugada dessa quarta-feira, um rapaz de 22 anos foi assassinado no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Manhuaçu. A polícia ainda está à procura de quem pode ter matado Paulo Vitor Coelho de Souza. E a Vivian Dias está chegando com detalhes dessa ocorrência de Manhuaçu. Boa tarde pra você, Vivian. Ei, Nico, boa tarde pra você a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, Paulo Vitor foi morto com nove tiros. A polícia foi acionada por volta de duas horas da madrugada. A polícia, quando foi acionada, foi informada por alguns moradores de que haviam sido realizados vários disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima já sem vida. O SAMU e o Corpo de Bombeiros também foram acionados e constataram a morte de Paulo Vitor. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha o mandado de prisão em aberto por crime relacionado a drogas. Agora, a autoria e a motivação do crime ainda são um mistério pra polícia e os policiais estão investigando pra tentar descobrir isso. Nico, volto com você. Obrigado, Vivian, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta no BGV.